O curso técnico agrícola da UFSM foi criado em 1961. Durante 35 anos, foi o único curso técnico da Universidade. O colégio inicialmente foi criado em função de acomodar, de possibilitar a frequência da escola primária a trabalhadores que atuavam na construção do campus da Universidade Federal de Santa Maria. A universidade, como nós todos sabemos, foi fundada em 1960. Então, em 1961, isso aqui era um campus, era um canteiro de obras, com muitos funcionários atuando na construção civil. E a maioria desses funcionários moravam aqui no campus. Então, havia necessidade de que eles tivessem, os filhos dos funcionários, tivessem a possibilidade de frequentarem uma escola. Foi uma época muito difícil. Eu me lembro dessa universidade, não tinha essa ponte. Do hospital para cá, não tinha calçamento. Era uma época em que o transporte era gratuito na universidade. Então, a universidade dispunha de ônibus. O professor Mariano da Rocha, fundador e homem do século do nosso estado, era o reitor da nossa universidade. E a escola não tinha morido que vocês encontram hoje. Era um desafio muito grande trabalhar naquela época, naquelas condições. Mas, com o apoio da administração, nós conseguimos, aos poucos, montar uma estrutura que pudesse facilitar o funcionamento do colégio. Então, era uma escola pequena, com 300, 400 alunos. Nós tínhamos 28 professores e tínhamos 16 funcionários. É muito diferente do que é hoje. Nós temos 60 e poucos, 70 professores, temos 130 e poucos, 40 servidores e temos quase mil alunos. Era uma escola pequena, que só trabalhava com cursos, não com 7 ou 8 cursos que nós temos hoje, cursos superiores, mestrados. Sua primeira turma ingressou em 63, há 50 anos. Até hoje, a estrutura e materiais do Colégio Politécnico tem muita relação com o campo. No começo, eram poucas salas de aula em um pequeno prédio. O ambiente de trabalho dos alunos estava no grande espaço de campo, onde até hoje acontece a prática da produção agrícola. Em 13 de agosto de 96, o curso passou a ser chamado de técnico em agropecuária. A partir daí, atuou em modalidade especial de pós-ensino médio. Posteriormente, então, que o colégio foi se abrindo, dando essa característica que hoje tem de vários cursos, de vários níveis, desde a educação básica, dos cursos técnicos, da graduação e da pós-graduação. No começo, o curso agrícola precisou contar com a produção de seus alunos para conseguir manter suas atividades. Nós fundamos, com a colaboração de todos os professores, agora com o novo quadro de professores e funcionários, a cooperativa escola, que é outro instrumento extremamente importante para o funcionamento, para a aprendizagem e para a formação de novas lideranças. Então, a partir desse período, o colégio começou a funcionar. A cooperativa escola é administrada pelos alunos, que até hoje funciona e que é um instrumento muito importante para os setores técnicos, onde que, através de um comodato com a universidade, a universidade cedeu para a cooperativa as instalações e uma série de outros setores de equipamentos para que a cooperativa desenvolva os projetos na área de agricultura, na área de pecuária, enfim, os outros setores. A UFSM emprestava um valor para o colégio de acordo com as suas necessidades. Durante o ano, os alunos vendiam suas produções e o dinheiro era usado para pagar o empréstimo com a UFSM. Então, é uma experiência muito forte. O aluno participa, ele gerencia junto com a gente isso. Nós temos uma auditoria externa justamente para acompanhar tudo isso, isso é muito importante. E, então, nessa importância da vivência do aluno dentro desse contexto e também a importância que a cooperativa tem para a escola, na parte administrativa, ou seja, onde é que você gera recursos e esses recursos revertem, então, depois de melhorias para a escola. A atividade cooperativa dentro da agropecuária é algo importante e que viabiliza muito as ações no meio rural. Então, por isso, a questão didaticamente a cooperativa e a escola é muito importante, porque o aluno tem a possibilidade de ser o presidente entre a cooperativa, de ser o secretário da cooperativa, de poder trabalhar e gerenciar uma cooperativa e escola e trabalhar isso na questão prática. Dessa forma, o colégio se manteve e evoluiu. Nos anos 80, entrou em um projeto federal e começou a receber recursos próprios para a sua produção. Fomos incentivados a fundar esses conselhos. Foi nesse momento que a nação de administração que nós fundamos o Conselho Nacional de Diretores das Escolas Vinculadas a Universidades. Nós conseguimos, a partir desse conselho, nos mostrarmos e os orçamentos que vieram do MEC vieram para essa escola, não tirando recursos, já poucos, do ensino superior. Enfim, se fortaleceu e aí nós batalhamos e conseguimos ter um recurso destinado apenas aos colégios. que isso existe até hoje, é o que está aí. E a partir de nós termos esse recurso, termos algum dinheiro que deixamos, vamos deixar claro, ainda é menor do que outras instituições, não vou entrar aqui nesse mérito, mas enfim. Com isso, a escola pode crescer. Aí houve, de fato, a alavancagem do que é hoje a escola. Aquilo vem em decorrência do que o professor Guido falou. Essa escola foi crescendo, ela foi aumentando e assim ela foi tendo reconhecimento nacional, desde daqui estadual, etc. E formou muita gente importante aqui. Só para lembrar também, além de representantes do nosso município, professores, diretores de centro, diretores dessa escola, deputados, governadores, e etc. Em 2002, o curso passou a receber duas turmas novas todo ano. Uma com aulas pela manhã e outra à tarde. Hoje, o curso técnico em agropecuária se consolida em modalidade sequencial, com a exigência do término do ensino médio para o ingresso. O aluno vinha aqui fazer o segundo grau e fazia o curso técnico à tarde. A carga horária era bem maior. Eram três anos que ele vinha. Nós recebíamos crianças aqui e entregávamos quase homens à sociedade. Era muito diferente. Hoje, não. O nosso aluno aqui é um aluno que já vem com o segundo grau, já vem com uma certa idade. Ele vem aqui e pode trabalhar com várias terminalidades técnicas. Então, a escola tomou um novo formato. O curso técnico em agropecuária forma profissionais preocupados com o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Hoje, se nós analisarmos, o curso continua sendo um dos carros-chefes da instituição. Continua com uma procura, talvez até maior do que na época, enquanto ele era somente o único curso oferecido pela instituição. O fato de nossos alunos da agropecuária interagirem com outras áreas do conhecimento, isso faz com que eles tenham uma visão mais holística, tanto da sua profissão, quanto da sociedade, quanto do processo produtivo do mundo do trabalho. Hoje, comemorando seus 50 anos, o curso técnico em agropecuária já formou 2.260 profissionais e conta com um corpo docente de diversas áreas das ciências rurais, humanas, sociais, da educação e das letras. Nós temos uma equipe, graças a Deus, muito qualificada. Tivemos ao longo da história, entendeu? Mas temos atualmente, e a evolução faz com que nós temos, cada vez tenhamos mais pessoas qualificadas e se qualificando. Isso também é importante. É muito gratificante, porque várias instituições que eram instituições tradicionais, nessa época de 70, na época de 80, hoje são instituições que estão ou muito decadentes, algumas foram extintas. Então, ver que o colégio agrícola, que foi originado pelo curso da agropecuária, ele se mantém forte, hoje é essa instituição que todos conhecem, e falar é muito gratificante. Essa história se confunde entre colégio, curso e nós, pessoas que ainda estamos, no meu caso, ainda nativa, dando aula. E é realmente uma satisfação muito grande, no ano que o colégio, que o curso técnico agropecuário está fazendo 50 anos ser o diretor. Visto que eu já fui aluno também, na década de 80, então é um curso que eu me sinto muito à vontade de ter frequentado e que realmente muito me orgulha disso. Em seus 50 anos de história, o curso técnico em agropecuária orgulha-se de formar profissionais cada vez mais capazes de lidar com as diversas situações do campo. Então, no momento que hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, então a necessidade de alimentos é cada vez maior. Então, os cursos voltados ao setor primário e entre eles, o curso da agropecuária, é um curso que não vai se extinguir nunca. A economia do nosso país hoje, hoje não é de hoje, já de algum tempo, vem muito calcada no agronegócio. Por isso, quem sabe, a pujança, a explicação da pujança do curso, nesse momento, que são momentos, obviamente, mas nesse momento de superimportância que o curso tem, justamente por formar profissionais que vão atuar nessa área. E outra questão também que eu sempre falo para os alunos, então eu reflito agora nesse momento aqui, é esse carinho que a gente tem pela escola, que o aluno deverá ter, principalmente, por nós sermos uma escola pública, que tanto bate-se nas escolas públicas, que não tem qualidade, que não funcionam, etc. E para mim isso me dói muito, e eu sou reticente de falar sobre isso, porque eu vejo assim, o que é público, para mim, é mais caro do que o que é meu, no sentido que nós temos que ter esse cuidado. O desafio é esse, justamente. Hoje você tem muita tecnologia nova sendo inserida, dia a dia, e cada vez mais rapidamente isso. E o desafio, justamente, é esse, é você acompanhar esse desenvolvimento tecnológico à medida que fica sempre atual, digamos assim, o curso ser um curso sempre atual. Parabéns a todos os alunos, professores e funcionários que fizeram e fazem parte dessa história. Congratulações a todos aqueles que atuaram nesta escola. Eu passei a minha vida nessa escola. Eu tenho muita admiração e desejar muitas felicidades. Eu gostaria de parabenizar as pessoas que participaram dessa trajetória. dar um abração apertado nos 50 anos do curso técnico e agropecuário e com a certeza que ele vai ser cada vez mais importante. Um agradecimento especial, antes de mais nada, a todas aquelas pessoas que fizeram parte desse curso e fizeram parte desse colégio e ainda fazem hoje. Legenda Adriana Zanotto